Senhoras e senhores, hoje vamos abrir com um link para São Paulo e o Ed Polo, meu querido Ed Polo, está com a figura a mais falada no momento, ponta a ponta desse país e gosto muito dele, tem um respeito muito grande, o Brasil respeita ele demais e eu vou chamar logo ele, vem cá, vem cá, toalha Hang vai falar hoje, toalha Hang, você, você, o que é que vossa senhoria faz para esse país? Não faz, você não faz, vá, saia, Ed Polo, boa noite, Luciano Hang, boa noite. Boa noite. Grande Siqueira Júnior, é, toma aqui ao lado dessa figura ilustre, né, brasileiro acima de tudo, empresário bem sucedido, gerador de emprego, que mais poder falar desse homem? Ontem, né, Siqueira, teve aí um compromisso sério lá em Brasília, prestou depoimento na CPI da Covid e antes de entregar para você, né, porque eu sei que essa conversa, esses dois aí tem muito o que falar sobre muitas coisas que o Brasil quer ouvir desse homem, sabe, dessa figura ilustre, né, que hoje, é, cumprindo um compromisso aqui em São Paulo, teve a honra, né, a gente de recebê-lo aqui na nossa emissora, ele que, é, veio visitar o CTD, Centro Tecnológico Digital da Rede TV e é lógico, né, no que ele passou já peguei para mim, ah, que é louco, eu quero o homem aqui falando, né, o que o Brasil quer ouvir. E a minha primeira pergunta, antes de passar para o Siqueira, muito obrigado pela participação, é uma honra tê-lo aqui, quero que o senhor saiba muito disso, é, como é que foi o depoimento de ontem, que balanço que o senhor faz, é, deste, né, compromisso que o senhor teve ontem em Brasília? Olha, boa noite, é um prazer estar aqui, é, Siqueira, o Ed, no Alerta Nacional, eu acho que foi muito importante para a população brasileira ver o que é narrativa de fatos, né, eu até comentei ontem, eu estava na CPI das narrativas, é, e eu consegui pergunta e resposta, mostrar para a população brasileira, para os brasileiros que pagam impostos, os brasileiros que querem desenvolvimento, trabalho, alegria, que realmente nós precisamos ter um Brasil de desenvolvimento, não ficar olhando no retrovisor uma CPI que não, eu acho que não ajuda nada o Brasil, o brasileiro, é, precisa de desenvolvimento e trabalho, como eu falei para você, não de arranjar, é, quem deu o dinheiro, o problema em quem deu dinheiro e não ver para onde foi gasto o dinheiro, então, eu não sei nem o porquê me chamaram, né, na CPI, já que eu não tenho hospital, já que nós não fizemos parte do gabinete paralelo, não fizemos fake news, não somos negacionistas, pelo contrário, somos um brasileiro normal que quer o desenvolvimento do nosso país e talvez seja por isso, por ser um opositor de ideias, né, concorrente de ideias, que eu tenha sido chamado lá na CPI. Mas eu quero agradecer por ter me chamado na CPI e poder ter levado uma mensagem diferente para o povo brasileiro. É, Siquira, a sua disposição está aqui, é realmente uma figura muito bacana, passando aqui nos corredores, tu não quer falar com ele? É, eu vou falar uma coisa para ti, Siquira, chamou a atenção, movimentou o Zasco aqui que não fala outra coisa, ele está na sua escuta, à sua disposição, Siquira. Obrigado, obrigado, Éder. Luciano, que bom tê-lo aqui mais uma vez, que bom, que bom mesmo de verdade. Quais os aspectos negativos ou positivos que você viu nessa reunião de ontem, nesse convite que você recebeu? Olha, primeiramente, não entendi o porquê que eu lá estava, mas o meu nome foi chamado, foi falado muitas vezes na CPI, né, e no final eu gostaria de ser chamado e teve a consistência de me chamarem na CPI, foi muito trabalhoso para que eu pudesse falar as respostas das perguntas, né, você, quem viu aí a CPI ontem, o senador Renan Calheiros queria fazer perguntas e eu tinha que responder sim ou não. Imagina como é que eu vou responder sim ou não para perguntas que eles tinham montado para que eu, por acaso, desse uma resposta e depois eles mostrassem outra pergunta, praticamente uma pegadinha lá no telão. Então, a gente conseguiu que cada pergunta deles desse a resposta, tijolo em cima de tijolo e mostrando que eles não têm nada de fato naquela CPI, eles têm narrativas e narrativas não correspondem à verdade, à realidade que o povo quer ouvir. Luciano, todo e qualquer brasileiro sabe que existe um financiamento para a compra de máquinas agrícolas, equipamentos, computadores. Existe aquela empresa que, acho que é, não é Finan, Finan, é nada a ver, me ajuda, me ajuda, me ajudem, que a empresa disse, olha, a gente tem o equipamento, vendemos através do banco, o banco paga para a gente e a gente entrega o equipamento para o comprador, que é o teu caso, que você compra muitos caminhões, caixa eletrônico, enfim, equipamento. Por que chegou na mesa da CPI essa dúvida de como é que você compra esses bens, peças para trabalho, como é que chegou até eles, que intenção, como é que foi? Eu não entendi aquela parte. Olha, eu acho que nem eles entenderam. Na realidade, tentaram vasculhar a minha vida desde... Eu acho que se eles pudessem encontrar o teste que a minha mãe fez de ultrassom na época que eu tive, há 58 atrás, eles iam atrás do ultrassom do útero da minha mãe, né? Para ver tudo o que esses 35 anos que eu fiz na minha vida, como empresa privada, para ver alguma coisa que eles pudessem me destruir a minha reputação, dizendo, olha, esse cara aí que anda de verde e amarelo, esse cara patriota, esse cara, não é não, esse cara que ajudou na CPI, não despediu nenhum colaborador, ajudou com cilindros de oxigênio, esse cara que tentou não parar a economia através de lockdowns malucos, que prefeitos e governadores tentaram destruir a economia. Por quê? Eu penso diferente, falo com a população de maneira diferente, eles querem destruir a tua reputação. Então, vou lá buscar histórias do BNDES, né? Disseram, poxa, a gente fez um levantamento aqui na empresa do BNDES, um órgão federal, e você pegou 57 vezes dinheiro do BNDES. Na realidade, eles não sabiam que eu comprei através de Finame. Finame é uma empresa brasileira que quer fornecer produto para outra empresa e o financiamento é feito para essa primeira empresa. Eu compro o produto, ele recebe o dinheiro e o financiamento sou eu que pago. Então, o Finame é para ajudar a indústria brasileira. E eles não sabiam, acho que eles nem sabem o que é Finame. E o último valor que eu peguei lá durante esses últimos anos foi a compra de um terreno em Franca. A van hoje tem 164 lojas espalhadas pelo Brasil. Fui um dia para Franca, tinha um terreno que me interessou, mas o terreno era do BNDES, que tinha de pegado de uma empresa que tinha quebrado. Ou seja, o BNDES emprestou o dinheiro para a empresa, a empresa faliu, e o BNDES estava vendendo. Eu fui lá e comprei, ou seja, tirei um pepino das costas do BNDES, comprei lá e ficou o financiamento que eu comprei o terreno. Então, assim, cada pergunta maliciosa, cada pegadinha que eles tentavam me fazer, eu dava um jeito de mostrar a verdade. E no final, depois de oito horas de inquisição, 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 olha lá no dicionário o que é inquisição, todas as perguntas foram devidamente respondidas, com dificuldade, às vezes eles cortavam o áudio. Muitas vezes eu começava, eles cortavam, a gente reclamou que eles faziam isso, cortavam, quer dizer, falavam o discurso, davam o discurso, faziam uma pergunta como se verdadeira fosse, e eu não podia responder. Mas o povo, por detrás da Câmara, sentia a minha verdade e no final eu acho que a gente conseguiu ganhar todo o Brasil. O que mais deixou o senhor, se me permite, Sequeira, o que mais deixou o senhor chateado de ter que ir lá, passar oito horas, o senhor sentiu que não foi o objetivo alcançar, o senhor estava lá preparado para outras perguntas, outras questões e acabou não tendo o que o senhor esperava. O que deixou o senhor mais chateado nisso tudo? Não, eu acho que primeiramente, eu não sei nem o porquê eu estava lá, né, eu não ganhei dinheiro público, não peguei dinheiro público, não tenho hospital, não tive diretamente ligado à pandemia, não comprei respiradores em casa de vinho, não fiz hospital de campanha, eu fui aquele brasileiro que acreditou sempre na doença, então não fui negacionista de forma nenhuma, acreditava sempre que não poderiam fazer os lockdowns malucos, né, reduzindo demais os empreendimentos de trabalharem, reduzindo a frota de ônibus. Eu digo o seguinte, muitos prefeitos e governadores deveriam sim ser processados pela iniciativa privada, pela quebra de muitas empresas e de muitos empregos perdidos, mas me levaram para lá para tentar me açoitar, fazer aquela inquisição para prejudicar a minha imagem perante a população e prejudicar, consequentemente, o governo. É essa a intenção da CPI, da narrativa, não é a CPI da Covid. Obrigado, Ed. Luciano, só uma pergunta para liberá-lo, eu sei que sua agenda hoje vai ser bem disputada, né? Luciano, você acredita que com tanta investigação, tanta investigação, vão acabar descobrindo onde foi que você perdeu o cabelo? Olha, era uma boa, 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 Siqueira. Realmente, eles adentram na vida das pessoas, das pessoas que querem fazer o bem ao país, você viu aí muitos médicos, muitas pessoas do bem, que fizeram um bom trabalho, aliás, quando foram lá, dois amigos meus, tanto o Francisco Cardoso, quanto o Ricardo Zimmermann, que são infectologistas, que também defendem a vida, defendem o acolhimento através do médico, Siqueira. O Conselho Federal de Medicina diz que o médico tem a possibilidade, tem todo o direito, tem autonomia para prescrever o médico. O médico acolhe o cliente, acolhe o doente, vê o que ele tem e dá o remédio. Imagina o que está acontecendo hoje no país, jornalista e político está receitando o remédio ou dizendo não tome isso, não tome aquilo, nós estamos vivendo uma inversão de valores e de verdade. Então, lamentável o que está acontecendo nos países, tentaram com essa CPI fazer um impeachment do presidente. Olha só, eu acho que o Brasil é o único país no mundo que tem uma CPI da pandemia, tentando incriminar um governo do vírus. O vírus que nós soubemos que é o nosso único inimigo e que nós não soubemos qual o problema desse, ainda passados dois anos, realmente uma solução para o problema, querendo incriminar o governo ou pessoas que pensam diferente daquelas pessoas que estão na CPI. Obrigado, Luciano. Eu queria antes de você, embora, desculpa, deixar-se um beijo para o seu filho aqui de Manaus. O Toalha Rang, o Toalha Rang, salve, o Toalha Rang aqui. Manda um beijo para o seu pai. Beijo para o meu pai Rang. Ranguinho, 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 Ranguinho. Vamos cantar a música do Velho Havan? Bora! Vem para cá. Fica aí, fica aí, fica aí, Luciano. Ed, dança com a gente. Vem, delega, vem. Atenção, Brasil. Vem para cá, Toalha Rang. Aqui, venha. O herdeiro. Olha, da família Rang. Vem, rapaz. Oxe. Acunha a música, Renato. Vai. Fique à vontade, a casa é sua, pode entrar. Bem-vindo, Havan. Aqui tem tudo num só lugar. Há mais de 35 anos, transformando a sua casa e a sua vida. Tudo para o seu lar e para você também. O que sua família precisa. Na Havan a gente tem. Aqui tem bom atendimento, preço baixo e fino trato. O velho da Havan vende barato. Mais um, bora, bora, bora. O velho da Havan vende barato. Beijo, Luciano. Beijo, Ed. Obrigado. Logo, logo. Nossas lojas aí em Manaus, se queira. Três em Manaus. Três. Obrigado, Luciano. Três lojas em Manaus chegando. Três lojas. Preparem-se. Três lojas em Manaus. Vai ser show. Vai ser sensacional. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiros, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.